E hoje o nosso convidado especial é o proprietário do Barão Center Hotel, nosso parceiro Moacir Félix. Boa noite Moacir. Boa noite Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Você é um cearense né Moacir e meu amigo de muitas longas datas, parceiro de vários negócios que a gente já esteve juntos e eu conheço um pouco a tua história, sei que você é um cearense que tem um coração santareno. É verdade. Essa tua chegada, foi em que época tu chegou aqui por Santarém Moacir? Em 92 Paulo. 92. E o que mais te atraiu aqui na cidade Moacir para te ficar por aqui? Olha, eu já conheci bastante cidade e Santarém me apaixonei de cara quando eu cheguei aqui na cidade. Eu trabalhava na época como representação e logo de cara eu me apaixonei por Santarém. E no meu coração eu decidi me estabelecer em Santarém. De coração mesmo. Não tem vontade de morar mais em lugar nenhum? Não, não tenho vontade de morar em lugar nenhum. Agora, tem alguma coisa assim que a nossa cultura é diferente da cultura nordestina cearense. O que mais te faz falta hoje da cultura nordestina? Olha, Paulo, eu me acostumei já porque eu saí muito cedo de lá, saí com 18 anos de idade e eu não sinto muita falta da cultura nordestina. Estou bem habituado aqui, bem estabelecido e com os costumes já da terra, já enraigados em nível. Você tem quantos filhos, Moacir? Olha, Paulo, eu tenho do... eu fui casado duas vezes. O primeiro casamento eu tenho três filhos, que é o Marlo, o Icra e o Micaíl. O Micaíl trabalha aqui, todos trabalham contigo aqui? É, todos trabalham comigo, todos três. E nesse último casamento, com a Silene, a atual esposa, eu tenho dois filhos, o Arnon e o Arthur. Como é que você avalia hoje a família na sociedade? Como é que você vê? Você acha que ela está sendo depreciada, a família? Olha, a família é algo muito divino, é algo extraordinário. E a família hoje, ela está sendo, de uma forma ou de outra, sendo destruída, né? Ao longo do tempo, mas nesses últimos tempos, nesse tempo de agora, a família está sofrendo por uma mudança muito agressiva do sistema, da sociedade, que tem agravado muito a família. E eu, como pai, eu... no primeiro casamento eu tive uma família totalmente destruída, sabe? E não entendia por que a família se destrói e tal. E hoje eu entendo já por que há essa destruição da família. E hoje eu tenho uma família, minha segunda família, meu segundo casamento, hoje eu procuro dirigir a minha casa voltada com os princípios que Deus criou, porque a única forma de você pautar a sua família é ir pelos princípios. Do contrário, você está fadado ao fracasso. O que é mais importante? Caráter ou reputação? Olha, Paulo, não existe outra coisa mais importante na vida de um homem do que o caráter. Caráter é... o homem foi criado segundo o caráter de Deus. Porém, o caráter do homem foi totalmente desviado. Por isso que hoje, que eu te falei para você, essa questão da sociedade está sofrendo hoje, porque o caráter do homem foi corrompido. Então, o homem que tem caráter, ele precisa, de uma certa forma, viver nos princípios de Deus, porque se ele não for para os princípios de Deus, o caráter dele é corrompido. Aí não adianta ele ter reputação. Não adianta ter reputação. Não adianta ter reputação. Porque mentir se tornou uma coisa comum, né? É negócio, mentir faz negócio, entendeu? Então, não adianta você ter reputação se você não tem caráter. Um homem sem caráter é o fim, é o fim, realmente é triste um homem sem caráter. E Santarém, Márcio? Qual o lugar de Santarém que você aprecia para o teu final de semana? Olha, Paulo, Santarém é uma cidade abençoada, é um potencial muito grande, é uma cidade onde a gente vê muitas coisas, é que a gente não vê lugar nenhum. Então, Santarém, eu gosto da cidade de modo geral, gosto das praias, gosto do verde, sabe? E da própria cidade, eu adoro, eu amo Santarém. Falou o estado do Tapajós, você é a favor ou contra, Márcio? Eu sou a favor, lógico. Favoríssimo. Temo que ser a favor do estado do Tapajós, porque não é divisão, é multiplicação. Quando esse estado do Pará for criado, esses três estados, Pará, Tapajós e Carajás, não houve divisão, vai haver multiplicação. E vai ser uma benção, não só para a região do Tapajós, como do Carajás, como para a própria região de Belém e até para o norte e para o país, vai ser benção. Você é uma pessoa feliz, Márcio? Muito feliz, eu sou muito feliz. E o que é felicidade para você? Olha, Paulo, a felicidade, as pessoas buscam a felicidade nas coisas, sabe? Muita gente busca a felicidade nas coisas, mas ser feliz não é buscar a felicidade nas coisas. Felicidade é algo que vem de dentro para fora, sabe? É você estar feliz consigo mesmo. Mas para você ter essa paz e você ter essa alegria, você ter esse amor dentro de você, isso não vem por acaso, não é de graça que a gente tem que buscar a felicidade. E a felicidade a gente busca em Deus, busca nos princípios, busca na palavra. Tem a ver com dinheiro, não? Para ser feliz tem que ter que viver. Nada a ver com dinheiro. A pessoa busca felicidade em todos os cantos. Busca nas festas, busca nos casamentos, busca nos namoros, nos negócios, no dinheiro, nos carros, nas mações. E não busca a felicidade que está dentro deles, no próprio coração deles. Deus colocou no próprio coração. E aí, por eles não entenderem onde está a felicidade, ele busca nas coisas e se frustra. E depois da frustração, vem a depressão.